Agora, o que eu tô de cara é uma nova coleção dos meus meninos, que é Arte Botânica. Isso. E é lindo demais, porque nós temos os adesivos com vários elementos e os barrados que compõem. Hoje, vocês viram como tá enchendo os olhos? Ah, eu vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui. São as erglantires, que é a sua flor preferida. Exato. Gente, além dos panos de copa, que já é uma tradição, olha aqui na camisa a aplicação. Que tecido que é essa camisa? É um copelina. Olha que coisa linda como ela ficou. Abre pra nós vermos. Ó, ó. Olha a golinha, o detalhe da gola. Ah, você tombou aí. Do lado de cá. Aqui. Do lado de cá. Aqui tem um detalhe na... Ai, que coisa linda, gente. Olha que espetáculo. É a nova coleção dos meus meninos. Agora, eu quero ver pra eu conseguir deixar daquele jeito bem bacana. Depois aqui também, que também é da coleção, ó. Nós temos o brinco de princesa que foi aplicado aqui na perna de uma calça. Então, a aplicação é sempre a mesma. É com o calor do ferro em superfícies que aguentem. Isso. É isso. Qualquer superfície que suporte o calor do ferro. Tá linda a coleção, gente. E essa nova coleção é uma superação mesmo. A gente tem que mandar beijo pra Vivian, que ajudou a gente muito nessa coleção. Ela é maravilhosa, a Vivian, a mãezinha dela que tava aí hoje, querida Dona Sinira, um beijo pra vocês, parabéns, viu? Quando a gente trabalha em equipe, em grupo, não? Tudo flui melhor, né? Aí tem um estêncil, tem uma régua. Olha, é o lançamento dos meninos. É o lançamento. Vamos mostrar a régua, Luísa? Vamos. Aí você já mostra as suas opções, porque... Mostra a régua. Ó. A régua. A régua, aquela régua multiuso, né? Então, olha dessa vez quanto você vai conseguir fazer. Ela tem três elementos vazados, né? Exato. Uma folha, uma borboleta e uma flor. Então, aqui você tira a régua principal. Daí você pode, na mesma proporção de cada desenho que eu vou mostrar, ó, aqui eu só coloquei as folhas. Vazei com as folhas. O mesmo desenho eu vou vazar com as flores. Uhum. O mesmo desenho, eu cansei, vou vazar com as borboletas. Então, cada modelo deu quatro. Então, agora eu vou mostrar o modelo. Esse modelo, vezes quatro, que daí você consegue fazer. Vinte. Já quatro, oito. Que isso? Doze. Ô, bebê. Meu Deus. Esse outro modelo, dezesseis. Vamos ver. Vinte. Vinte. Vinte e quatro. Vinte e oito. Trinta. Trinta e quatro. É isso? Trinta e oito. Trinta e oito. Quarenta. Tô abestada. Quarenta e dois, né? Quarenta e dois modelos. Jis. Então, você tem a opção. Desse modelo de régua. É. Fazer ela. Quarenta e dois modelos. Lisa ou vazado. Uma oxida, um cabra. Ah, minha sorte. Meu Deus do céu. E esse barrado. Ai, que bom gosto, gente. Ele vem nessa tonalidade que você fala botânico ou nesse módulo botânico, porque ele vem com cores bem fortes, né? Ele vem com cores inverno, né? Olha que coisa linda, a Erglantini nesse fundo, que é um azul petróleo. É lindo. E eu posso forrar uma caixinha, posso fazer um monte de coisa com ele, tirando ele do tecido. Bárbaro, sensacional. Tem os barrados e tem os adesivos, que vem todos, já contamos quando é antepronto. Sim, sim. Os adesivos, ele vem de 29 por 34, né? Que é um tamanho legal, com muitos motivos. E o barrado, ele vem de 50 por 35, que é um tamanho maior e já vem o tamanho do pano de prato. Uau! E é legal que ele vem, ele tá num formato bem gostoso, ele é fininho, então na hora que você passa, você não sente ele muito no tecido, né? Não é bárbaro, gente. Que coisa linda. E Claudinha, o único trabalho que a gente vai ter é recortar, ó. Eu posso recortar bem rente, ó, o meu desenho. Tá vendo essa folhinha aqui, ó? Eu não quero ela, eu posso retirar, não jogue fora, eu posso usar ela em outra composição. Quer dizer, de cada folha, gente, que os meninos criaram, quantos trabalhos que a gente tem? Muitos! E vários, né? Né? E você ainda pode coordenar, por exemplo, eu usei Glantini, eu quero colocar uma fruta do outro. Você tem essa opção de montano. Tá bárbaro. Ali também, na poltrona, ali nós são as campânulas. Vamos ver se eu aprendi. Isso. Porque tem uma aula de botânica, só as campânulas. No caminho de mesa, Luiz. É o camp... As campânulas. Você viu no chão que a gente tem um emborrachado. Olha que espetáculo. São as ameixas, ó. Isso. Meus amores, vocês colocaram também com calor do ferro. Sim, sim. O tapetinho vocês compraram já desse jeito? Não. A gente mandou fazer. Mandou fazer. É um emborrachado com crochê em barbante. E botaram um estêncil, ó. Sim. Eles mandam abaixar pra ver se eu consigo levantar quanto tempo. Eu levantei rápido, viu? O que é que eu enxergo? Luiz Moreira. Eu achei que era outro nome. E olha, Cláudia, esse estêncil é desenhado por Luiz Moreira. Cada folhinha dessa foi Luiz que desenhou. Que legal. Foi transformado aqui, né? Nossa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu cortei, tá? Eu vou fazer de uma forma mais básica pras pessoas lá em casa fazerem. Recortei apenas, coloquei em cima do meu tecido. Um tecido de qualidade. Vou cobrir aqui com papel manteiga. Uma fraldinha, um tecidinho, tá? Ferro na temperatura máxima. Nessa fase ele já está fixado, mas a fixação total dele se dá no avesso, tá, Cláudia? No avesso. O avesso é muito importante passar o ferro, tá? Eu faço sempre a mesma pergunta. Qualquer tipo de tecido, meus meninos? Sim. Vamos dizer que sim. Desde que ser tecido, suporte a temperatura máxima do ferro. Então, tem tecido sintético que ele até suporta. Um off-sport, suporta a temperatura. Agora, o musseline, por ser fino, ele não vai suportar. Então, não dá. Então, você tem que sempre fazer esse teste antes. Entendi. Como no emborrachado, né, Luiz? A gente foi com calma. No emborrachado, você não tem o avesso, porque ele é espesso e é uma borracha. Então, ele tem aquela malha em cima, você faz só a parte da frente, faz em três etapas. Faz, espera esfriar, aplica de novo, espera esfriar de novo, sempre só na superfície, não no avesso. Uhum. Então, fixei pelo avesso. Muito importante o avesso, tá, Claudinha? Que eu vou lavar. Do mesmo jeito passa no avesso também. Isso. Eu só vou virar e vou passar do avesso. Porque eu vou lavar, vou pôr na máquina, tá? Aqui tem álcool 46, que é a técnica do Luiz. Só vou umedecer o meu desenho. Só umedecer, não vou molhar, tá? Porque senão essa tinta escorre e aí não vai ficar legal. Vou pegar aqui só um lilás, um pouquinho do lilás, vou tirar o excesso, tá? E vou trabalhar só os cantinhos, tá? A minha mão tá leve, tá? Eu não tô pôndo peso no meu pincel pra não borrar o meu trabalho, tá? Então eu sempre começo pelo cantinho e vou distribuindo a cor, tá? E ela vai acabar no nada, tá? Continuo pegando e vou começando só nos cantos. Eu falo a mão leve, mas eu sinto a cerda do pincel no tecido, tá? Eu não flexiono ela assim pra dobrar. Eu vou só na cerdinha mesmo, tá? E vou terminando no nada. Vocês que dão aulas, né? Workshops, não é isso? Sim. As pessoas pegaram bem essa parte de trabalhar com o pincel dessa forma? Isso é tranquilo, né? Sim, sempre em pé. E outra, você umedecer no tecido facilita muito. Elas conseguem controlar, tem aquela leveza que muitas vezes na pintura seco você não consegue. E fica tão bonito, não? Porque aí une com o adesivo e aquilo que a gente fala pra vocês, a gente passa a mão pra sentir que é um adesivo. Porque você bate o olho e você fala, foi pintado no tecido. E essa é a intenção, né? Essa é a intenção, né? E assim, Claudinha, as pessoas fazem e elas falam, não, se eu conseguir sair com cada trabalho bonito. Então elas ficam tão satisfeitas com isso. Porque o kit arte em rosas ainda é um baita de um sucesso. Quer dizer, agora esse arte em botânica... Sim, quem tem os dois pode até misturar, mesclar rosa com as frutas desse. Dá pra fazer uma boa composição. É, e aqui eu usei apenas um motivo, mas a gente tem trabalho que eu usei mais motivos, tá? Eu usei... posso pôr todos os motivos e fazer um buquê bem bonito. Ele permite isso por causa que eles são... Como é que eu posso falar, Luiz? De tamanho, assim, eles são... Proporcional e proporcionais. Vocês ouviram o recado que ele fez aqui. A sombra, né? Tá. Usou um lilás. Isso. Ó, o barrado é o seguinte, ele vem nesse tamanho, vou virar ele do avesso. E vou só... Aqui no meu caso, eu vou usar só a ponta da régua, tá? Que é uma possibilidade também, ó. Eu vou colocar aqui, porque eu medi e quero só esse tamanho aqui. Quero ele reto, tá? Vou riscar ele aqui e vou recortar. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tudo pensado e calculado. Não, gente, que coisa mais... Olha que lindo, gente, ó. Ó, que composição. Olha a opção de régua também, que eu vou fazer ele fininho, né? Não preciso fazer ele tamanho da régua, né? Esse kit, ele é tão rentável, que se a pessoa quiser usar só a régua pra fazer um barrado com esse, um Erglantini ou um outro que tem ali, já tá vendendo. Sim. Porque as cores, tá tudo muito bonito, um bom gosto incrível. Cores vibrantes, né? Bem alegres. Nossa, mas uma harmonia, tá bárbaro. Eu protegi, tá? Porque são cores fortes, então se eu coloco muita temperatura quente, pode ser que dá uma alteração. Vira o meu pano do avesso, tá? Lembra que eu falei que ele é tamanho? Ele sobra um pouquinho aqui pra gente fazer um acabamento. Uhum. Tá? Volto. Do avesso eu vou passar aqui, ó, bem... É muito importante o avesso, tá? E aqui, ó, eu dobro com a pontinha do... Com a pontinha do ferro, ó. E já dá um acabamento, né, Cônia? Perfeito. Perfeitíssimo. E ele vai ficar assim, ó. Eu vou usar aqui o estêncil pra só... Esse estêncil também é muito interessante, porque ele tem folhinhas de acabamento, tá? Como ele tem várias, eu posso escolher, tá? Eu vou escolher essa aqui do meio. Olha isso. Vou pegar o verde. Você percebe que as folhinhas, cada uma tem uma inclinação. Pra você poder acompanhar o formato, o ciclo do ramo, né? Quer dizer, foi tudo super bem... Olha isso, gente, bem pensado mesmo. É o que eu usava, né, em casa, manualmente, daí eu transformei o acabamento no estêncil pra facilitar pra elas. Que coisa, Lu! Olha que coisa linda, gente! E aí eu vou trabalhando, tá, gente? Pode pegar um pouquinho, ó, não preciso usar na totalidade da folha, ó. Posso usar só o biquinho, tá? Meninos, no caso, assim, a gente tá falando dos tecidos, vocês já falaram que a gente pode usar, é, tanto os adesivos quanto os barrados em tecidos que suportem o calor do ferro. Em outros materiais, eu sempre pergunto também, madeira, vidro, como é que a gente faz? No vidro e no metal, você tem que ter uma base de prime primeiro. E aí ele pega naturalmente em cima. Eu posso forrar, né, Lu? É, na madeira, você pode usar o barrado pra forrar a parte de baixo e o adesivo, se for no caso, por na tampa, colocar tudo com o calor do ferro. Pega muito mais fácil do que tá no tecido. Eu reparei que aqui tem um vidro, um pote de vidro e tem uma juta e aonde tem um adesivo de vocês. Tá super bonito ali, foi o calor do ferro? Foi com o calor do ferro e a arte da Célia Bonomi. Célia Bonomi, maravilhosa. Ela fez com... Olha que coisa linda, gente! Quer ver? É uma reciclagem, né, em casa. Só pra você ver também. Olha aqui na madeira, olha o toque gostoso. Nossa, que espetáculo, Lu! Então aqui ele porta toalha de papel, né? Uhum. E aí ela trabalhou todinho e fica um toque gostoso. Quer dizer, usando os adesivos de vocês e ainda veio e fez uma brincadeira com o stencil. Você pode trabalhar a madeira do jeito que você quer, né? Os acabamentos e depois por cima você vem com o adesivo. Ficou lindo, lindo! Olha isso! Quer dizer, é incrível, né? O Luiz Moreira, ele fez o stencil justamente pra poder trazer essa harmonia. Ou... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.